O medo é muito, é que tá muito perigoso ultimamente, tá tendo muito assalto, sabe? Até eu pensei que fosse até gás que tinha explodido, sabe? A senhora ouviu a explosão? Nossa, o pessoal, os vizinhos e tudo, e pediram pra todo mundo entrar pra dentro de casa. Que horas foi isso? Oito e meia. Oito e meia, mais ou menos. A correria, a senhora viu correria? Eu vi correria sim, lá da Secretaria de Educação, que é de frente à minha casa, né? E os vizinhos, tudo. Todos os vizinhos saíram correndo, aí pediram pra todo mundo entrar pra dentro de casa. Os comércios aqui estão fechados, porque a polícia pediu pra fechar, porque soltaram uma bomba ali no presídio e o pessoal tava tudo aí na rua aí, saqueando as pessoas, roubar bis, escrens, mais ou menos assim. O povo estão com medo, porque esse terrorismo aí o povo fica com medo, meio assombrado, né? Aí o povo fica mais cismado. Você acha que... A maioria dos comerciantes fecharam. Você acha que o quê? Corre-se o risco de saques, de invasão a estabelecimentos? Corre o risco sim. Parece que uma quadra vizinha lá ao presídio tem uma escola. Tem a escola da minha irmã, ela é diretora. E aí, os alunos foram liberados ou não? Os alunos ficaram fechados? Não, todo mundo fechado. Eu liguei pra minha irmã, tá todo mundo quietinho. Ninguém? Não deixa nenhum aluno sair, não pode. Quando chega o horário de soltar, e assim mesmo os pais devem buscar, né? E aí, o que é?